É, meus amigos, e algo histórico pode acontecer neste final de semana, o título do Toprakrasgachoglu. Será que ele consegue destronar os seis vezes campeão um título atrás do outro, Jonathan Ray? É, pode acontecer neste final de semana. E é aqui no Sul da América, a América do Sul recebendo, enfim, uma prova do esporte a motor mundial novamente após a pandemia da Covid-19, a etapa da Argentina. Vamos à informação, então, aqui o nosso canal sempre trazendo os últimos destaques para você, lembrando que estaremos lá transmitindo as duas corridas para você, hein? Corrida 1 e Corrida 2 serão transmitidas pelo canal do YouTube, então não esqueça a sua inscrição e seu acionamento do sininho para que você receba a transmissão, tá bom? Bom, Toprakrasgachoglu tem, então, sua primeira chance de conquistar o título mundial do Superbike de 2021, na penúltima rodada, que acontece na Argentina, neste final de semana. A partir da manhã, sexta-feira, já estaremos trazendo todas as informações aqui para você. A estrela turca chega ao circuito de San Juan, 24 pontos à frente do atual seis vezes campeão Jonathan Ray, com um máximo de 124 pontos ainda disponíveis, divididos entre quatro corridas principais e duas corridas superpole. Tem muito ponto ainda pela frente, mas, matematicamente, já pode acontecer neste fim de semana. Ray não perdeu uma coroa do Superbike desde que se juntou a Kawasaki em 2015, mas, se Rasgachoglu conseguir aumentar sua vantagem pelo título para pelo menos 63 pontos após as corridas de domingo, ele será campeão antes da rodada final lá na Indonésia. Olha só, hein? E o cenário mais provável é que a tensa disputa entre Rasgachoglu e Ray desça para a última rodada, lá na prova da Indonésia. Pois vimos isso muito bem na rodada anterior, lá em Portimão, quando ambos os pilotos caíram, né? Rasgachoglu caiu na corrida 2 e Jonathan Ray caiu na corrida 1. Isso mostra o equilíbrio desse campeonato, que é sensacional. Você não assiste? Você não está assistindo o Superbike? É realmente um espetáculo muito emocionante. Tem corridas que, inclusive, chegam a ser mais emocionantes que a MotoGP. Dá para acreditar? Acredite porque é verdade. Bom, abre aspas. Eu sempre digo, estou focado apenas em lutar pela vitória na próxima corrida. O campeonato continua mudando. A cada final de semana, palavras do Rasgachoglu. Ainda, a equipe está trabalhando muito para me dar uma boa moto sempre em cada corrida. Em cada sessão que vamos melhorando, vamos trabalhar para encontrar a melhor afinação de corrida na sexta-feira, com uma simulação de corrida nos treinos livres. E depois veremos, fecha aspas, falou então, Toprak Rasgachoglu. Imagina só. Não seria só um piloto diferente nos últimos seis anos, e sim uma marca diferente também. A Kawasaki e o Jonathan Ray, campeões nos últimos seis anos. E a Yamaha, então, vem com este piloto, esta jovem promessa, Toprak Rasgachoglu, para tentar o seu primeiro título. À medida que a batalha pelo título se aproxima do clímax, o companheiro da equipe de Rasgachoglu na pata Yamaha, o Andrea Locatelli, também pode desempenhar um papel vital na conquista de Pontus de Ray. O estreante italiano está atualmente empatado em quarto lugar no Campeonato Mundial com o Michael Ruben Rinaldi da Ducati, com quatro pódios até agora nesta temporada, o mais recente deles da última vez lá em Portugal. Ele falou, abre aspas, A Argentina é uma pista completamente nova para mim, então temos que recuperar o atraso, mas acho que podemos ir muito bem lá. Meu objetivo é diminuir a diferença para o grupo da frente e marcar alguns pontos bons para o campeonato. Com certeza não será fácil, porque a competição é muito forte, mas trabalhamos muito bem junto com a equipe, que vem mais forte a cada rodada nesta temporada. Me sinto 100% apto e pronto para ir em San Juan. Estamos ansiosos para começar na sexta-feira e ver o que é possível, disse o atual Campeão Mundial da Supersport. Então é isso, meus amigos, emoção marcada para este final de semana. Você vai perder? Eu não vou perder, hein? Sem dúvida estarei lá, e estarei lá transmitindo a corrida para você. Lembrando que aqui no canal eu trago o áudio com a nossa narração em português BR, o que é exclusivo aqui no Brasil. Nenhum canal transmite esta competição em português. E na descrição sempre tem um link com o vídeo para você acompanhar em tempo real a imagem, juntamente com a nossa narração, tá bom? Então é emoção este fim de semana. Se já está emocionante desde o começo, imagina agora. Duas etapas faltando, e nesta que acontece neste final de semana, a partir desta sexta-feira, treinos livres. Sábado tem a Super Pole, e também a corrida 1. E domingo, a Super Pole Race, e a corrida 2. Pode ter campeão já neste final de semana. e ele se chama Toprak Rasgachoglu, tendo sua primeira chance de título do Mundial Superbike neste final de semana. Superbike que são aquelas motos de rua. A sua moto de mil cilindradas que você usa aí no seu dia a dia, a sua moto colocada na pista. Claro, com algumas alterações para o uso em competição, mas é basicamente a sua Kawasaki ZX 10RR, a sua Honda CBR 1000RR, sua Yamaha YZF-R1, sua Ducati Panigale V4R, ou sua BMW M1000RR, sua moto de rua que é colocada na pista. E tudo é contado aqui no canal, esporte total, momentos emocionantes. Deixa o like.